Nosso canal de cortes... Oi, tá muito bom. Alguém já chegou a ouvir algum vídeo lá? Já, já, já? Mano, ainda não? Então, mano, tem um pessoalzinho que, tipo assim, tá muito puto comigo lá, mano. Não sei porquê, velho. Principalmente aquele vídeo lá do Digou, tá ligado? Cara, tá tendo pra quem não tá entendendo? Tipo assim, olha só, a gente tá fazendo... A gente tem um canal de cortes, que chama Cortes do Aruan. E nesse canal de Cortes do Aruan... Mano, era o que tinha, mano. Era 20 conto mais barato. E no Cortes do Aruan aqui, tá ligado? Tem... Cadê? Mano, tem tudo. Tem, ó, reagindo sobre o Luiz, reagindo sobre o Afren, reagindo sobre as gravações, experiência com o Covid, falando com a Raimatos. Mano, teve um vídeo aqui que a gente pegou e falou sobre o Digou. Cadê? Cadê? Que foi hoje, eu acho. Cadê? Ou foi ontem? Aqui. As escolhas erradas do Afren. Mano, tem um pessoal massacrando eu nos comentários, tá ligado? Mas, velho, eu vou pegar e vou falar pra vocês, viu? Eu não... Pode falar à vontade, tá ligado? Eu não tenho problema. E aí, o que acontece? Agora falando sério. É... Vou até pausar a música aqui. Muitos dos meus... Eu nem sei se isso aqui deva virar um corte, tá? Nem sei se isso aqui deva virar um corte pra gente depois colocar no canal. Muitos de vocês vão pegar e vão falar assim, ah, estão falando muito mal, em re... Irmão, no meu vídeo da placa, era 95% falando mal de mim e 5% falando bem. Já começa por aí, eu não vou me abalar com isso. Segundo... Ah! Bloqueia os comentários. E os caras de ontem que estão doidos pra passar o laranjinha. Sei lá, não faço ideia. Ah, mas bloqueia os comentários. Não vou bloquear nada. Você pegou... Se você, tipo assim, se sentir pressionado, vai lá, comenta. Mas, cara, eu não... Você perdeu... Se você for lá pra me xingar, você perdeu um seu tempo precioso na sua vida indo lá me xingar. Que depois, quando chegar lá, quando você tiver os 75, você vai falar assim, queria meus 30 reais de volta. Guilherme Zola de Sudeu, Dinheiros, BRL...